A CIDRAPA tem conseguido manter investimentos, acesso a investimentos na área de pesquisa. Parte dessa oportunidade, ela veio, o programa de fortalecimento, o governo federal ofereceu a partir do ano passado, o PAC-EMBRAPA, trazendo oportunidade de recursos financeiros na questão de infraestrutura, parte de investimentos e também na questão de costeiros, assim como a ampliação do quadro da EMBRAPA. Esse é um contribuinte bastante forte, mas nós temos também aberto bastante frentes em termos de recursos de outras fontes, em termos de editar, de pesquisa. Cooperação, parceria com as instituições, de modo em que nós estamos mantendo uma agenda de acesso à tecnologia, de pesquisa. Particularmente a questão de nanotecnologia, nós temos tido recursos, mais do que o Ministério da Agricultura, dentro da ATA, localizada, temos tido um suporte bastante forte, inclusive um suporte inicial do Ministério da Ciência e Tecnologia através da FINEP. Temos também, se tem sido bastante contemplados, com recursos, por exemplo, do Estado de São Paulo, do PAPES, em termos de projetos que abrigam a temática, que estão ajudando a construir, a manter essa estrutura de nanotecnologia. Obrigada. Obrigada.